Desafio para hoje Numa entrevista a cerca de 3 mil pessoas cujos nomes foram selecionados aleatoriamente e uma lista telefónica o psicólogo responsável pelo estudo perguntava o que é que o motiva na vida? Mais de 90% dos entrevistados fizeram declarações como estas estou à espera que o meu casamento melhor que os meus filhos cresçam que venham os netos outros responderam que estavam à espera do tempo da reforma para terem mais tempo para o lazer alguns esperavam que algo de muito emocionante acontecesse na vida O ponto comum a todos os entrevistados é que passou por alto o dia de hoje isto é, o presente pela promessa do que o amanhã representava Essas pessoas deixaram de perceber ou ainda não tinham compreendido que o hoje é o amanhã que elas esperavam ontem Convenhamos que é uma perspectiva errada viver o presente na expectativa de algum acontecimento futuro que pode ou não suceder e mesmo que se confirme a realização do evento pode muito bem não corresponder às expectativas A complexidade da mente humana leva por vezes a considerar ou transformar uma formiga num dinossauro gigante ou uma simples decepção ocasional num desastre emocional devastador ou ainda um fracasso rotineiro num objeto de vergonha total Esquecemos com frequência que cada novo dia representa um novo começo para cada pessoa Em cada dia ao acordar podemos abrir os olhos e descobrir um mundo novo Esse mundo é o nosso mundo que se renova em contínuo Temos tendência para esquecer que os dias como as vidas não se repetem Com mais razão será bom lembrar o que afirma Garl Brand A única preparação para o amanhã é o uso correto do hoje Sabendo que como escreveu o sábio no Eclesiastes capítulo 3 Neste mundo tudo tem a sua hora Cada coisa tem o seu tempo próprio Há tempo de nascer e tempo de morrer O tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou O tempo de destruir e o tempo de construir O tempo de chorar e o tempo de rir O tempo de procurar e o tempo de perder O tempo de calar e o tempo de falar O tempo de amar e o tempo de aborrecer O tempo de guerra e o tempo de paz Por isso devemos desfrutar cada momento do dia que é hoje porque dentro em breve ele passará para sempre o tempo de morrer e o tempo de morrer e o tempo de morrer ...